Bom gente, nós costumamos dizer uma frase aqui constantemente, que boa pimeirinha do Senhor Jesus. Quem concorda com essa frase? Desde aí do ponto do ônibus, alguém aí que concorda? Boa pimeirinha do Senhor Jesus, faz esse meu saber. Um montão de gente, ó. Boa pimeirinha do Senhor Jesus. Aqui, boa pimeirinha do Senhor Jesus. Boa pimeirinha do Senhor Jesus. Boa pimeirinha do Senhor Jesus. Pra essa frase, abaixo um pouquinho o instrumental, pra essa frase ser verdadeira, ela precisa ser colocada em prática. A Bíblia diz assim, a fé, sem ser colocada em prática, é morta. Então não adianta a gente dizer, boa pimeirinha do Senhor Jesus, se a gente não fizer nada pra isso se tornar realidade. Por que que eu tô falando isso? Eu sei que a gente tem muitos integrantes jovens aqui do Indo, mas a gente já trouxe pessoas pra pregar aqui. E essas pessoas pregaram aqui dizendo assim, antigamente eu vinha pra praça pra poder esconder a tristeza. Tava cheio de problemas, tava com crise, problemas financeiros, problemas de relacionamento. E a pessoa vinha pra cá e sentava na roda de amigos e ela ficava rindo, aí ela bebia, aí alguns fumavam cigarro, fumavam. E falavam assim, eu tava ali usando aquilo como fuga. O problema todo é que o botiquim fecha, a padaria fecha, o barzinho fecha e tem que voltar pra cá. Porque ele vive nosso tempo amanhã, porque ele vive sem morta, sem morta, sem morta, sem vencer. Mas eu não sei, eu sei, eu sei, que a minha vida está onde está, nós, nós, o meu Jesus que vive está. Porque ele vive, porque ele vive, quem é que vive, posso crer, eu Jesus que nasceria. Porque ele vive, eu vou dar, mas eu sei, eu sei, eu sei, que a minha vida está. Está nas mãos, está nas mãos, o meu Jesus que vive está. Ele merece um aplauso, Senhor.